Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Nesta intervenção inicial falarei de Almaraz, da Reserva Ecológica Nacional, do novo modelo de gestão que se pretende estar para as áreas protegidas, do POCUR e do Fundo Ambiental. A Comissão Europeia, como guardiã da Diretiva de Avaliação de Impactos Ambientais, assumiu o seu papel de liderança no diferendo sobre Almaraz, propondo um acordo entre os dois Estados que em nada prejudica o direito de Portugal, se o entender, virá avançar com a queixa caso não seja conseguido um consenso. Portugal não abdicou de nenhum dos seus direitos, não podendo deixar de responder favoravelmente à proposta do Presidente da Comissão, garantindo-se com este acordo que, primeiro, a Comissão é uma parte na resolução do diferendo e tomará posição. Segundo, Portugal terá acesso a toda a informação do projeto e ao estudo de impacto ambiental que nunca nos foi apresentado. Terceiro, Portugal reunirá os melhores dos seus técnicos na apreciação desta informação e divulgá-la-ia publicamente, ainda que possa haver algumas salveguardas que possam ser solicitadas pelo Governo Espanhol. Quarto, no intrín de apreciação da informação, Portugal também decidirá quais as medidas considera irreversíveis no projeto, tendo Espanha que aceitá-las. Valeram a pena a posição do Governo português ao invocar o artigo 259 do Tratado da União, posição de força absolutamente singular e que surpreendeu as outras contrapartes. Segundo, o papel relevantíssimo que esta Assembleia desempenhou neste processo. Terceiro, também o papel das autarquias. Quarto, e nem por isso o último, de forma alguma, a movimentação das associações ambientalistas e de outras organizações socioprofissionais, dentre as quais quero destacar, e percebe-se porquê, a Ordem dos Engenheiros. Portugal conseguiu o direito de participar na decisão da construção do ATI e esta é uma conquista de todos. Neste momento, ele não poderá ser construído sem a participação de Portugal, contando com o compromisso da Comissão na sua avaliação e sem que o nosso país abdique de nenhum dos seus direitos. Tema 2. Foi notícia há cerca de um mês que a Reserva Ecológica Nacional de alguns Conselhos em Portugal, ao ser revista, tinha reduzido com expressão a sua área. As variações não eram homogéneas, em alguns casos tinha até existido um aumento de área, mas a tendência geral era regressiva. Por determinação da minha colega Célia Ramos, da Direção-Geral do Território, encontra-se a produzir uma avaliação das consequências que resultam da nova legislação a qual foi herdada por este Governo. Foi já concluída uma parcela do trabalho em relação a quatro conjuntos de ecossistemas que compõem a REN e temos muitas interrogações em torno da justeza das decisões que integram a lei em relação a dois destes conjuntos de ecossistemas. Falo um das áreas de proteção do litoral, dois das áreas de recarga de aquíferos. Não podem as dunas costeiras ter a exiguidade que a lei lhes atribui. Não podem os recursos hídricos ser devidamente protegidos com as soluções que constam da lei. Os dados de que dispomos permitem-me afirmar que vamos mudar a lei e as orientações estratégicas que a complementam. As dunas costeiras não são apenas as que estão na primeira linha de mar, é também absolutamente indispensável que voltem a integrar a REN as zonas de proteção de cabeceiras de linhas de água que, entretanto, tinham saído. Não propuremos qualquer alteração à lei enquanto o trabalho não estiver concluído, mas até lá, e por despacho, criaremos a obrigação de que sempre que as áreas de REN diminuem ou aumentem em mais do que 10%, quando comparada com as existentes, a sua aprovação estará condicionada a um parecer da Direção-Geral do Território. Como já havia referido no passado, o problema não está no modelo de limitação ou de aprovação, mas sim na lei e nas orientações que a completam, tendo estas que ser revistas. Sem um compromisso absoluto de prazos, cuidamos de poder propor alterações durante o corrente ano. Tema 3. As áreas protegidas são ativos excepcionais do país, os quais, por abandono de atividade e presença humana, bem como por consequência do modelo de gestão errado, têm sido progressivamente abandonados, não cumprindo sequer a sua função primacial de preservação dos valores naturais valorizados com a presença humana. Penso que é alargado o consenso de que não podemos manter estático o seu modelo de gestão. Diramizar uma parcela de quase 8% do território nacional, que além do mais constitui a área mais representativa do nosso património natural, é uma tarefa que deve mobilizar quem no território tem uma capacidade decisiva para fazer as coisas acontecerem. A solução tem que ser encarada a vários níveis, começando pela própria escala nacional, incidindo numa rede de áreas protegidas que queremos promover de forma solidária e consistente, até uma escala regional e local, focada na gestão de cada área com as suas singularidades. Tudo o que queremos é reforçar a rede de áreas protegidas, o que só será possível no momento em que a valorização do território seja uma parcela da sua preservação. E fazêmo-lo de acordo com as melhores práticas internacionais recomendadas pela UICN, adaptando-as naturalmente à organização portuguesa. Temos que assegurar, como por exemplo ouvi aqui recomendar por partidos como os Verdes, que as populações não estão de costas voltadas para o seu parque. Temos que garantir que a atividade humana continua também ela a ser geradora de biodiversidade. E para tal, temos que envolver quem representa os gestores do território e as suas associações mais representativas na gestão das áreas protegidas do país. De acordo com a lei e os costumes, a gestão de uma área protegida comporta 67 atividades, das quais 32 correspondem a emissões de salvaguarda e 35 a emissões de promoção. O ICNF, com os meios que lhe dispõe, assegura as 32 primeiras, estando as 35 restantes simplesmente por fazer e o resultado também está à vista. As 32 atividades de salvaguarda estão no quadro da jurisdição legal e técnica do ICNF e algumas decorrem de regras europeias e assim se manterão. As restantes 35 são atribuições próprias de gestão das áreas protegidas e muitas delas, repito, estão por cumprir. Envolver as autarquias, as ONGs, as instituições universitárias, as associações com atividade relevante no parque, na sua gestão, correspondam ao esforço de abertura de que os principais beneficiários serão o conjunto dos valores naturais. Chamar a isto, entre aspas, municipalizar as áreas protegidas, é fazer um título de jornal, que neste caso é errado e não corresponde à notícia. Podemos discordar, iremos certamente discutir, mas não desfoquem, porque quem perde é a biodiversidade. Que não sejam lançados anátomas sobre os vigilantes da natureza e o seu estatuto profissional. Já agora, o concurso para a contratação dos primeiros 20 vigilantes da natureza será publicado entre hoje e amanhã e até ao final do ano, bem antes disso, abriremos um novo concurso para que se complete a entrada de 50, como ficou comprometido. O que vamos então fazer? Em primeiro lugar, não vamos mudar a lei, vamos desenvolver um projeto piloto. É mesmo o inverso do que se veste na REN. Aí, muita ciência e capacidade de legislar, sem testar, deu as neira. Aqui é o inverso. Vamos criar um caso piloto que envolva autarquias e entidades que representam a sociedade civil na gestão de um parque. Claro que queremos alargar este modelo e institucionalizá-lo, ou seja, lá para o final do ano, início do próximo, fazer aprovar um decreto do qual consta um novo modelo de gestão. E temos, de facto, convicções, sendo que também temos algumas dúvidas e por isso esta necessidade de gestar. A nossa convicção é de que envolver quem está no terreno na gestão é um ganho para os espaços protegidos. A promoção das atividades tradicionais, a recuperação do património, a promoção da educação ambiental, da visitação do turismo-natureza, bem como atender às necessidades específicas de quem vive nos parques naturais, é uma atividade que só beneficia se for liderada pelas autarquias. O mesmo é válido para a ciência, a internacionalização do conhecimento, a sensibilidade para fenómenos de expressão natural localizados, se envolvermos as ONGs, universidades ou os politécnicos. A garantia da ideia de rede, a conservação da natureza, a atividade licenciadora para além das que já hoje são municipais e muitas são, manter-se-á no ICNF. A direção terá três elementos, será presidida por um autarca, eleito pelo povo, e que será o rosto do parque ou área protegida. O diretor técnico será do ICNF e este será o único profissional na direção. A direção será um órgão executivo e mana de um conselho de gestão que integrará todas as autarquias e associações que a eles pretendam pertencer. Mas sim, também temos dúvidas. Uma delas é a universalidade do modelo. Tal como sugere o parceiro do CNADES, não devemos ter modelos únicos atendendo à diversidade do território. A segunda dúvida prende-se com a definição das prerrogativas próprias do ICNF, isto é, se desejavelmente as decisões de verão ser ecologiais, algumas terão sempre que ter o acordo do ICNF. Quarto tema. Num tempo recorde foi colocado em funcionamento do Fundo Ambiental. Posso com orgulho anunciar que 30% das verbas destinadas a novos projetos já se encontram com concursos lançados ou protocolos assinados. Tudo feito apenas em dois meses e no final de abril chegaremos aos dois terços. Eu vou deixar o tema de fora porque é impossível. Gostava salientar ainda, Srs. e Srs. Deputados, o enfoque que pusemos no financiamento de uma política de mobilidade sustentável. Um texto do recurso do Fundo Ambiental, canalizados por novos projetos, serão aplicados no setor dos transportes. Dentro de dias, concluiremos a recepção das candidaturas do aviso relativo aos veículos elétricos para os serviços ambientais, com 10 milhões de euros. O incentivo à aquisição de veículos elétricos, com 2,3 milhões de euros, já está disponível deste sábado. O programa, entre aspas, selo verde, com 500 mil euros, para melhorar a performance ambiental dos festivais de verão, abre candidaturas esta semana e permitirá envolver em boas práticas ambientais os 2 milhões de participantes dos festivais, pois os festivaleiros são todos consumidores e esta é uma forma belíssima de chegar a um público tão diverso e alargado. Ainda ontem, em Cabo Verde, e com isto concluo, tive o gosto de poder assinar um contrato de 400 mil euros para apoio a ações daquele país do domínio do combate às alterações climáticas e ainda no contexto da cooperação estão neste momento em Moçambique técnicos das águas de Portugal para ajudar a resolver o problema da falta de água em Maputo. O Fundo Ambiental, e a última frase que direi, vem mesmo dar um músculo financeiro às políticas de ambiente sem precedentes no nosso país. Obrigado pela tolerância. Muito obrigado, senhor.